Aí mano, sabe o que o patrão comprou, mano? O patrão comprou o arém, mano! Pelas barbas do profeta! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! Ô, Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a ponte do funk, porra! Esse cara é shake, hein? Sei que o nosso bonde é shake, mano, eu sei que o shake foga, deixa a moda vira shake, deixa o shake vira moda! É só o whisky, Red Bull, na banca dos bandoleiros, joga a isca nas bandida e faz chuva de dinheiro! Faz chuva de dinheiro! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! É, o patrão comprou o arém, pra ela! Pra ela! DJ Breno, tá ligado, moleque! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! Tá vendo? Tá vendo? Os caras é shake, hein? Sei que o nosso bonde é shake, mano, eu sei que o shake foga, deixa a moda vira shake, deixa o shake vira moda! Não é só o porta lançamento, e o perfume é importado, cada dia um kit novo, closet abarrotado! Nós é shake, nós é shake, nós é shake, nós é shake! É, o patrão comprou o arém, pra ela! DJ Breno, tá ligado, moleque! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! Tá vendo? Tá vendo? Os caras é shake, hein? Sei que o nosso bonde é shake, mano, eu sei que o shake foga, deixa a moda vira shake, deixa o shake vira moda! Nós forga tirando onda, e que elas perde a linha, tão descendo até o shake! Posta a foda, bosta 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 a foda, bosta! Nós é shake, nós é shake, nós é shake! Nós é shake, nós é shake! É, o patrão comprou o arém, pra ela! Pra ela! É o Breno Molatão, cara!